E aí, fala aí gurizada, estamos saindo aqui para uma puxada aqui com o canário da terra aí, né, como é que vocês estão vendo Gurizada, estou tentando me habituar assim, gravar assim, né, mostrando o meu rosto Vamos ver se sente que acostuma aí, gurizada, estou saindo aqui com o meu, o canário, né Aí já estou repetindo, o canário está genado, gurizada Esse canário aqui é quem você já viu cantando aí, né, no canal Estava em muda, o canário está, o meu pardo está com muda de pico Está mudando o pico, mas, é, talvez eu vou fazer uma troca aí, dentro com outro passarinho, né Fazer surpresa aí, é, quem ficar acompanhando o canal, se eu fazer essa troca Eu, eu mostro aí no canal, né, o passarinho Mas se eu não fizer, aí eu digo qual era o passarinho que a gente ia fazer essa troca O canário já está genado, acabou de sair de muda Acabou de sair de muda A muda, as penas estão a fé ainda, as penas estão meio enrugadas Tem umas penas assim, meio, pra lá, outra pra cá Olha, eu não estou acostumado com essa câmera assim, né Vocês estão vendo, mas é assim mesmo Aí eu estou dando uma puxadinha aqui, gurizada A tarde, né, com ele aqui Salve aí Desde já, eu vou mandar um salve pra geral, né Mas aqui, que a tarde tem menos sol, né E menos vento E vamos ver se, quer dizer, é menos frio a tarde, né Vamos ver se ele dá uns cantos aqui Mas provavelmente ele não vai dar É um moleque que está gelado, né, gurizada A fêmea que tinha aqui, tinha uma fêmea aqui, né, gurizada Uma fêmea aqui, um casal que tinha aqui É, que faz mil lá, aqui naquela torre, ó Fica, aqui, que é bem ali, gurizada Faz mil ali, direto, né Direto não, assim, toda época de reprodução Ele só faz mil ali Acabou que ele não está fazendo mil ali É, até esse inverno, né, ele não está aqui Aí ele vai ficar mais firme Mas já está cantando, já está começando a cantar firme O passarinho tem de casa E já está no momento certo de começar a puxar ele, né Ele já está trocando o canto com o meu avô Eu já mostrei o casal aí Ele já está firmando o canto, né Trocando o canto certinho, bonitinho Aí já disse, ó Já dá para eu me dar umas puxadinhas Vou ver se o 9º e 8º e 8º e 9º canta Vou ver se o sol aqui esquenta, né Poucos candidatos Aqui onde eu moro aqui Tem vez que aqui agora Como eu estou vendo, o tempo é todo fechado, né Fazendo um frio retado Mas tem vez mesmo que amanhece aqui Com o dia quente, o sol esquentando Fica com o pente daquelas puxadas, né De manhã cedinho e à tarde Aí eu vou então pegar um dia desse aí Para mim dar uma puxada aí, né Vai num pacho Para ver se num campo aberto Arruma outro lá para que se desenvolve Curitada, o vídeo é esse aí O passarinho não está nem chamando Deixa o like, se inscreva no canal Ativa a notificação Comenta aí, compartilha o vídeo Passarinho fraco a gente também se puxa, né Se não, nunca vai ficar bom Se a gente não puxar os passarinhos ruins, nunca vai ficar bom Fui